Neste canal já dissemos que para trabalhar com licitações, você não precisa ter estoque, certo? Mas você já imaginou a possibilidade de não precisar passar por você essa mercadoria e seu fornecedor entregar diretamente para o seu cliente? Este é o tema de hoje aqui no canal Aprenda a Licitar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cardoso, eu sou consultor de licitações e empresário. Eu trabalho com a minha empresa no setor de licitações. Então, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu vivo este mercado na prática. Antes de a gente falar sobre o tema aqui do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, pois isso me ajuda muito. E ative o sininho, pois toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal, você será notificado, ok? Vamos lá! Depois que você realiza uma venda e uma licitação, o órgão público, ele te envia uma nota de empenho para que você realize essa entrega. Vamos imaginar a seguinte situação, que sua empresa está situada no estado do Rio de Janeiro e que você participe de uma licitação e venda para um órgão público do estado de São Paulo. Vamos imaginar também que o seu fornecedor também está em São Paulo. Não seria mais fácil o seu fornecedor realizar a entrega para o seu cliente final, já que ambos estão em São Paulo, do que essa mercadoria vir de São Paulo para o Rio e depois do Rio para São Paulo novamente? Pois é, existe essa possibilidade. E ela pode ser realizada através de uma nota fiscal triangular. Essa operação funciona da seguinte forma, seu fornecedor emitirá uma nota fiscal de venda para você. Ela comprovará que você realizou a compra do produto. Em seguida, você emitirá uma nota fiscal de venda para o seu cliente, ou seja, para o órgão público. Vai ser através dela que ele vai realizar o pagamento para você. Porém, para realizar a entrega, essas duas notas fiscais que eu citei anteriormente, não poderão ser utilizadas para acompanhar a mercadoria. Afinal de contas, elas não contemplam o trajeto que a mercadoria vai percorrer. E é para este caso que existe a nota fiscal de simples remessa. Esta nota não possui natureza de venda. O seu fornecedor irá emitir apenas para transitar com a mercadoria. Ou seja, a natureza dela será apenas de simples remessa e não possui incidência tributária. Afinal de contas, a incidência tributária consta na nota fiscal de venda que você fez para o órgão público. É importante que conste na nota fiscal de simples remessa que o seu fornecedor irá emitir para entregar o produto no órgão público as informações sobre a nota fiscal de faturamento que você emitiu para o cliente. Realizando essa operação, você irá economizar tempo, dinheiro e irá otimizar o processo. Com isso, você ganha margem e competitividade nas licitações. Mas é bom alertar uma situação. Nem todos os fornecedores gostam de trabalhar dessa forma. Eles gostam apenas de entregar a mercadoria no endereço de faturamento. Talvez por política da empresa, por desconhecimento da nota de remessa. Enfim, cada empresa tem a sua forma de trabalhar. A minha recomendação é que você dê preferência para essas empresas que realizam essa entrega diretamente para o seu cliente. Porque além dos motivos que eu disse anteriormente sobre tempo e custo, também tem a questão de permitir com que você aumente o alcance das licitações que você trabalha. Por exemplo, se o fornecedor está localizado em uma outra região do Brasil, ele pode entregar aquela mercadoria em prefeituras próximas, em órgãos públicos próximos. Você entende até onde que vai o benefício desse trabalho? Inclusive, eu espero que fornecedores também estejam assistindo esse vídeo para que eles flexibilizem também a forma de trabalhar. Obviamente, dê preferências para fornecedores que trabalham nesse tipo de operação de entrega direta, de nota fiscal triangular, contanto que eles tenham custos de mercadorias satisfatórios, que te permitam competir. Enfim, sempre procure fornecedores, tenha um bom diálogo com eles, enxergue no seu fornecedor um aliado, um parceiro, que ele vai te enxergar da mesma forma. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, clique aqui no curtir. Se você quiser deixar algum comentário, comente aqui que eu respondo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti